Olá, venho-vos falar da PGP, o marcador da PMI Sheridan Products, datada de finais de anos 80 e início dos anos 90, é um marcador PAMP, quer dizer que sempre que eu preciso de disparar, tem que puxar o PAMP atrás, a bola cai, ok? E puxar à frente e disparava. Funciona com botijas de 12 gramas, que eu já vou explicar como funciona, mas era um marcador muito interessante e continua a ser um marcador magnífico. Este é já uma evolução, este é um original, este é um original, já se tem a botija recolocada, mas vou-vos explicar como é que funciona, puxar PAMP atrás, tirar a rosca, puxar a botija, puxar à frente e dava-se 2, 3 tiros para carregar a câmbra na sua totalidade e dá mais ou menos 20 tiros compactos, ou seja, com a mesma velocidade. Depois começa a cair, tenta-se tirar rapidamente a botija, que é tirar o máximo possível e abrir novamente, tirar a botija e meter outra. Esta já tem CO2, ou seja, puxa atrás, à frente e disparo. Como é que funcionava com tubos de paintball, que eram os tubos de 10, que eu posso-vos mostrar aqui, tubos de 10 bolas. Para abrir e enfiar as 10 bolas lá para dentro, ok? E uma a uma, e uma a uma, sempre que eu puxava o PAMP atrás, a bola cai, cai aqui, ok? E uma arma muito bonita, esta também já está pronta a entregar. Magnífica, esta é a minha, com algumas evoluções em relação a esta. Os marcadores originais vêm, como vocês estão a ver aqui, grip de plástico, pump de plástico. Aqui já tem um rubber, grip da PMI, muito mais ergonómico, ok? Para se agarrar. E traz um pump, neste caso fui eu que adaptei, um pump de ferro. Ou seja, fica mais pesada, agarra-se melhor. Mais pesado, tem mais balanço. Ok? A evolução depois deste, o último marcador que eles fizeram desta geração, claro que sem falar com as pumps mais rápidas, tipo Sterling, que eram as piranhas, que não tenho aqui nenhuma por muita pena de mostrar, houve esta última evolução que entram as bolas, fecha exatamente no mesmo modelo, a bola entra e qual é a alteração deste marcador? A câmera não precisa de chave para abrir, ou seja, entra, sai pela frente e entra outra vez pelo mesmo sítio, para se mudar todo o tipo de peças. Tem um quick release, quer dizer que eu tiro muito mais rapidamente a briga do que o original, para ser mais fácil poder disparar. Traz, como virem, red dots normais e tem uma alteração de mais de 5 centímetros de cano. Outra coisa muito que evoluiu aqui, nós para darmos mais força nestes marcadores, tínhamos que aumentar a pressão da mola, ok? A mola do empurra o âmã, ou pôr-lhe uma esfera para dar mais distância, para dar mais power. Aqui não, aqui tem já regulador, como podem ver, já usa chave para fazer, neste caso aqui é, para eu dar mais pressão, vou aqui e empurro, aperto a, ok? Para tirar, como qualquer outro marcador, muito mais força, podem ver, tem um impacto maior de ar. De questão, obrigado.